Agora é Dica 19 Dica tem experiência, é advogado, foi vereador por duas vezes e deputado por cinco vezes. Nunca me conformei com as diferenças sociais. O meu compromisso é continuar lutando pela igualdade. E atenção, saiu a última pesquisa em Caxias. Dica sobe e vai para o segundo turno. Dica cresceu de 4 para 15% na preferência dos eleitores. A hora de fazer esta escolha é agora. Não esqueça que hoje você tem o poder nas mãos. Aqui você fala, meu amigo. Aqui você tem voz e vez. Tem jeito de fazer, tem feito. Rogério nasceu, cresceu e vive até hoje em Nova Iguaçu. Foi aqui que seu pai Juarez, que na época era motorista de ônibus, conheceu sua mãe Marta. Minha mãe Marta é nascida em Nova Iguaçu, foi criada aqui. Quem prefere viver longe de Nova Iguaçu não merece nosso voto. Vai ter segundo turno em Nova Iguaçu. Na pesquisa Ibope, Burnier caiu de 44 para 36%. E Rogério subiu de 14% para 26%. Chegou a hora de decidir o futuro do nosso estado. Nós vamos trazer o policiamento para acabar com o tráfico de drogas e acabar com a milícia. Esse é o meu governador. O governador, todos nós vestimos a mesma camisa que a camisa do Brasil. Outro do seu voto, será que a gente possa fazer uma mudança. Com você eleitor do estado do Rio de Janeiro, nesta eleição você decide. Você é o juiz, eu sou o vinte. Acesse as redes sociais do Wilson Vinte. Tolerância zero com a corrupção. Flávio Bolsonaro, senador 177. Alô meu povo! É Flávio Bolsonaro, 177. É melhor já se acostumar. Senador, vem comigo. Eu voto 177, confirmo. Feita dessa cidade. Uma mulher negra. Agora são duas. E o que essa cidade está precisando é realmente de ter o mínimo de assistência básica. E essa assistência básica passa por sustentar o nosso sistema único de saúde. Bote 13, bota a fé que dá. Para que a gente insira o polo industrial Cabo Frio, a gente precisa estabelecer o regime tributário diferenciado. Em que novas indústrias aqui se instalem pagando um imposto diferenciado. Doutor Serginho! Esse é Luiz Lima. Carioca raiz. Ficha limpa. Tem projetos. Por isso, sua campanha cresce e conquista a confiança do Carioca. Isso aqui é o retrato do Rio de Janeiro. São obras sem planejamento. Que vai embora o nosso recurso público, o recurso do mais simples brasileiro, do mais simples carioca. Conheça melhor o plano de governo de Luiz. É só pedir pelos atos. Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Pode votar 17. Luiz Lima. Diferente disso tudo que está aí. Nossa gente está gostando. É Rogério de novo. No segundo ano, nós investimos no viaduto da Barro Júnior. O viaduto que estava lá largado. E nós conseguimos colocar de pé aquele viaduto. Graças ao prefeito Rogério, o novo assunto está mais seguro agora. Vote 11. Rogério, prefeito. Nossa gente está gostando. É Rogério de novo. Eu sou um cara da baixada. Eu sei bem o que é pisar na lama. Eu sei bem o que é saculejar no trem. Lembro bem. Acordava muito cedo. Chegava lá em Paracambi o trem de 5h25 até a central do Brasil, onde eu trabalhava até o final do dia. Chegava em Paracambi quase sempre meia noite e meia, uma hora da manhã. Essa era a minha rotina. Por conhecer bem a minha história, o presidente Lula me deu essa missão, que é trabalhar ao lado dele lá no Senado, para resgatar a dignidade do povo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho que precisa continuar só depende de um voto. O seu voto de confiança. O seu voto de confiança. O que é isso?